Maria Albertina Maria Albertina Como foste meça De chamar da meça A tua menina Maria Albertina Como foste meça De chamar da meça A tua menina Maria Albertina Deixa que eu te diga Ai Maria Albertina Deixa que eu te diga Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é que a terra tem Tem muito encanto Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é que a terra tem Tem muito encanto Maria Albertina Como foste meça De chamar da meça A tua menina Maria Albertina Como foste meça De chamar da meça A tua menina Maria Albertina Deixa que eu te diga Ai Maria Albertina Deixa que eu te diga Ei Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é que a terra tem Tem muito encanto Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é que a terra tem Tem muito encanto Maria Albertina Maria Albertina Como foste meça De chamar da meça A tua menina Maria Albertina Como foste meça De chamar da meça A tua menina Que a bachainha E muito moraninha Que a bachainha E muito moraninha Maria Albertina Maria Albertina E moraninha